Recentemente eu fiz um vídeo aqui pro OndaBella que eu falava aí sobre como escolher prancha de bodyboard pra iniciante E faltou a parte ali do tamanho, né? Então muita gente me mandou mensagem Bella, qual o tamanho, o meu tamanho ideal pra comprar uma prancha, pra eu começar a pegar onda? Então hoje eu vou fazer aí um vídeo pra iniciantes pra como escolher aí o tamanho da sua prancha de bodyboard E aí, 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 let me get my Big Busta Rhyme On All my Eminem rap nós, I know All my King Kendrick sent a message To everybody online who we laid a sign on For them, I got a question, tell me what All of these things on this list have in common A lion, a mattress, a black actor, an actress They all get slept on Got my tunes on your phone, and my music is known As a monster living in your pocket Thank you for choosing a fro Fala galera imota do Nubella, estou de volta e hoje para ajudar a galera que quer escolher em tamanho de prancha O vídeo de hoje vai estar dedicado para o pessoal que é iniciante, então se você é expert já é um nível avançado Deixe aqui nos comentários também para eu vir até com um vídeo sobre como escolher prancha de bodyboard para a galera que é mais expert Mas também lembrar que nesse vídeo vai ter algumas informações que se você não sabe pode te ajudar também nas próximas futuras pranchas de vocês Então assim, eu vou falar a primeira coisinha importante para falar sobre prancha de bodyboard Para quem está começando agora e quer comprar uma prancha, é que a prancha ela é catalogada, ela é separada por polegadas Então teve gente que me mandou mensagem lá no Instagram, poxa Bela eu tenho uma prancha, eu estou querendo comprar uma prancha de não sei quantos centímetros E galera se você está achando uma prancha em centímetros, duvide um pouco dessa marca Porque é uma medida internacional das marcas de bodyboard, das marcas respeitadas, conceituadas E lá no vídeo que eu vou deixar aqui no final, eu vou explicar mais isso também, sobre as marcas Então assim, se tem centímetros ali do vídeo que é uma medida que a gente usa internacionalmente para escolher prancha de bodyboard É polegadas, e se acalma que com o tempo você vai saber o seu tamanho médio, se vai de quanto até quanto Tantas polegadas até tantas polegadas Inclusive eu trouxe até aqui duas pranchas minhas, que são polegadas diferentes Vocês até devem ter visto elas aqui no canal Então assim, são polegadas diferentes e com o tempo vocês vão pegar a manha de saber de que prancha, de que tamanho até que tamanho Você pode ficar aí adquirindo os seus equipamentos E assim, lembrar que a galera que está conversando Se você tem aí uma prancha de um amigo que te deu, ou de um parente que te deu Galera, vá com essa prancha aí primeiro para experimentar Não fique com a nóia aí de querer comprar prancha assim logo no começo não Porque se você já tem uma prancha ali até de um amigo usada É muito legal para você experimentar o esporte Isso vai aí saber se você quer fazer mesmo o investimento de comprar uma prancha ou não Mas já você aí que não tem aí um amigo que possa te dar uma prancha Ou um parente que tem uma prancha ali guardada, né? Para você experimentar Eu vou deixar aqui embaixo um site, que é o site da Pride Que é de graça, galera Às vezes a gente fala, marca assim, a galera já fica Eita, já tem que pagar É de graça Eles têm uma... No site deles, eles têm uma página, né? Que você bota a sua altura, o seu peso E o seu nível de bodyboard Que eles dão ali o tamanho da prancha Então, para quem está começando Eu acho essa plataforma, né? Essa página deles muito legal Porque ele vai te dar aí um tamanho Que é um tamanho que você pode ter como parâmetro Você pode comprar aí esse tamanho Que é um tamanho aí que vai te ajudar E a desenvolver, né? Ajudar aí a você fazer as suas primeiras ondinhas Então, assim, se você já... A galera que já é expert Vou até deixar aqui uma dica Assim O pessoal tem a mania de achar que uma prancha serve para tudo, né? Não, galera Eu tenho essas duas pranchas aqui, ó Que são duas pranchas de tamanhos diferentes Templates diferentes E uma coisa legal para falar delas É que uma prancha, essa menorzinha Eu uso aí para mais cavado Ondas mais slab E essa prancha aí Que é uma prancha maior Eu uso para amar, assim, mais cheio Onda mais... Que precisa ali de volume de prancha, né? Então, uma coisa engraçada para falar dessa prancha aqui Eu tinha uma prancha igual a essa, assim Igual mesmo Que eu fui competir em uma etapa do Brasileiro Na Pré do Futuro Há dois anos atrás Eu moro em Portugal, né? Então, eu não competi no Circuito Nacional Mas eu fui para lá Estava lá E eu pude competir essa etapa E eu ganhei o campeonato, galera E foi massa Porque eu estava com essa prancha Era uma prancha grande Uma estava bem pequena Bem difícil E eu, assim, eu dou... Eu agrego aí essa vitória A essa prancha Porque se eu tivesse com uma prancha Igual essa pequenininha aqui, ó É bem provável que eu não venceria Então, assim, acho que isso É uma prova aí, né? É uma prova viva minha De que prancha Tamanho de prancha Influencia aí na sua performance Mas também é sempre bom lembrar Que tipo de mar você surfa, né? Se você está começando Por exemplo, nesse link aqui Que eu deixei aqui embaixo Do site da Praide Eles perguntam lá a temperatura da água A temperatura da água Influencia bastante aí No seu equipamento Então, assim, é legal esse link aí Porque vai te dar ali uns parâmetros Que você pode usar Para comprar Adquirir outras pranchas E lembrar aí Que vai ter esse vídeo aqui Que está aqui Que você pode Aprender também bastante coisa Na hora que for comprar a sua prancha Tá bom? Então, bom Espero que eu tenha ajudado vocês aí Com o tamanho de prancha Lembrar que quando você ficar For ficando cada vez mais expert Você vai começar A ir um pouquinho mais para cima Um pouquinho mais para baixo De tamanho de prancha Então, no mais Esse site aqui Vai te dar uma ajuda Grande Aí para você escolher a prancha Tá bom? Beijão Tamo junto E até a próxima